Música Tudo bom pessoal? A gente aqui em Orlando, com certeza absoluta vocês estão vendo uma decoração diferente Ficou pronto já né? Quase, quase, quase 100% pronta a decoração Muito bacana O André, aqui comigo de novo Opa, tudo bem gente? E hoje nós vamos falar de um visto que virou Acho que virou febre hoje aqui nos Estados Unidos né? Todo mundo falando dele Ficou bem popular, ficou bem popular Todo mundo falando em EB1, EB2, EB3 Nós vamos explicar um pouquinho pra vocês o que que são esses vistos Pra quem se encaixam esses vistos Quais as formas de aplicação E principalmente quais os benefícios Eu particularmente acho Que depois da entrada do governo Trump Isso acabou se popularizando Porque o Trump resolveu passar a faca por cima Ele quer gente melhor qualificada Investimentos Maiores Estrutura maior pra quem tá vindo Então vamos explicar pro pessoal aí O que são os vistos EB? É, o visto EB de uma forma geral É o visto que chama-se Employment Base Categoria Employment Base São os vistos que você aplica direto Para o Green Card O pessoal sempre pergunta Mas é o visto de trabalho? É o visto que você aplica direto Para a obtenção do Green Card E tem vários requisitos Cada um tem seus requisitos São modalidades Que a gente tá falando EB1, EB2, EB3 O EB5 São todos dentro ali Da mesma Da mesma classificação de EB Porém o EB1, EB2, EB3 Não exigem o investimento do EB5 Exatamente O EB5 ele é chamado Vulgarmente como Employment Base Também né Porque ele gera emprego Mas não porque ele Porque você Na verdade está vindo como O propulsor daquele Daquela Como a mão de obra qualificada Você tá gerando emprego só Então os EBs São vistos de mão de obra qualificada São vistos de mão de obra qualificada Legal Vamos tentar explicar pras pessoas Porque a gente tem Eu particularmente tenho visto Muitas pessoas Que conversam com o amigo do amigo E isso me preocupa muito Principalmente com a EB Exato Isso me preocupa muito Porque é um visto Barato se comparado com outros Porque por exemplo Se você for aplicar um L1 Você vai ter um fim menor De honorários, aplicação e taxas Em compensação Você vai ter um investimento De 120, 150 mil dólares Que os EBs não exigem Exatamente Você falou Você tocou na ferida O visto EB Quando a pessoa se qualifica Ele é muito mais barato Até do que o visto de trabalho L1 Até do que o visto é 2 Que são vistos de trabalho Existe a questão do visto Temporário e visto permanente Na legislação brasileira Fala-se exatamente isso Visto temporário e visto permanente Eu tento fazer uma analogia Só para as pessoas entenderem O visto temporário é o L1 É o E2 O visto permanente é o EB2 É o B1 Enfim Vamos explicar para eles Por que temporário? Porque a intenção Não é imigratória A intenção é você ficar um período E depois retornar ao teu país de origem Você está dizendo para o governo americano Que você pretende Ou no caso Brasil Ou seja qual for o país Isso é bem genérico Praticamente todos os países Tem essa doutrina Você está dizendo O governo está te concedendo Um visto para você ficar Temporário mesmo Porque você está querendo Exercer uma função Fazer uma implantação Fazer um empreendimento Isso é importante vocês entenderem Gente Muita gente acha Que o visto L1 por exemplo É um visto que você vai estampar No seu passaporte E vai morar eternamente Nos Estados Unidos Não é Ele tem um tempo de validade Principalmente antes da renovação A pessoa fica com uma espada no pescoço Ah é O pior do L1 é a renovação Porque você fica A questão temporal Renova, aguarda Enfim O primeiro L1 que normalmente é o New Office Você tem aquele tempo muito curto Enfim A coisa vai rolando Já o EB2 por exemplo Você não passa por Quer dizer Você passa por um processo também Mas você não tem essa questão De ficar de renovações De visto constante Até você pensar E aplicar para o visto permanente Você já vai direto O teu período direto é Olha Quero migrar para os Estados Unidos Quero ser residente permanente Nos Estados Unidos Quero ficar definitivamente Nos Estados Unidos É muito importante Até quando você Até quando a gente tenta Treinar o cliente Entre achas Para uma entrevista Ou qualquer coisa É muito difícil Porque o cliente Ele tem Mesmo que seja um visto temporário Ele tem a intenção permanente De ficar De ficar Então ele fala Não A minha opção agora é o L1 Porque é a minha opção Mas a minha intenção É ficar permanentemente Nos Estados Unidos E é difícil A gente Olha O governo americano Seja o consulado Seja a USS Nos Estados Unidos Eles vão interpretar O teu pedido Como pedido temporário Eles não vão analisar isso Como você Ah não Alguns vistos Como o L1 Por exemplo Tem aquele Doentent Que você pode Depois pegar O IP de Web1 Por exemplo Mas Que é o caminho Que todo mundo serve É o caminho das pernas Mas não tem Exatamente Mas isso é interessante Porque É difícil você Conversar com o cliente E falar No momento Finge que você Não quer mudar É Permanentemente É difícil Diga Diga Que você Vai realmente Fazer aquilo Que é a proposta Do seu visto Que é ficar Temporaneamente Se você tem a intenção De ficar depois Permanentemente É uma outra etapa E um outro visto Que vai depender De qualidades E qualificações Que você vai adquirir Durante A execução Daquele visto Primário Exatamente Para um EB Vamos falar de EB De uma forma geral Depois a gente fala Especificamente Das designações Deles Para falar de uma Senão o vídeo Vai ficar muito longo Se a gente for falar EB1A EB1B Enfim Começar a abrir O leque Nas coisas Não é o objetivo Desse visto Desse vídeo Basicamente O que a pessoa Precisa ter Para se qualificar Para um EB E eu vou Antes do André Responder Eu vou falar Uma coisa Para vocês O que me preocupa Muito É aquele Self-consuming Sabe A pessoa Ela busca em si As características Que ela acha Que ela tem E as vezes Acaba caindo Em conversas Que não são Muito Sólidas Então quando você For falar em EB Quando você For escutar Alguma coisa De EB Quando você For se orientar Em cima De qualquer situação Que envolva Um conhecimento Um pouco maior Técnico Procure um profissional Quem trabalha com isso E eu costumo dizer Não basta só trabalhar com isso Precisa ter experiência nisso Porque muitas vezes Você As vezes Por um ajuste fino Você deixa De cumprir um requisito Que acaba trazendo Um problema Na sequência Então vamos lá Vamos explicar Para eles O que que é assim A modo A grosso modo Para quem quer Ter uma ideia Porque eu acho Que EB São vícios Que a pessoa Precisa necessariamente Conversar com o profissional Para saber Em qual ela Vai se encaixar melhor Quais são as características Gerais Dos EB Olha Genericamente falando Como você colocou A característica geral Desses primeiros EB Do ouro Prato e bronze Do EB É comprovação De habilidades Extraordinárias Acima Do comum Na sua profissão Lógico Que eu estou falando Um pouco mais especificamente Do EB De habilidades extraordinárias Lógico Que eu estou falando Da parte Do Do vídeo religioso Do EB Isso a gente não está entrando aqui Porque exatamente Como você falou Quando a gente começa A falar de EB É muito fácil Se perder Porque aí Você começa Cada um tem A sua característica específica E você acaba Mais genericamente falando Puxando mais um pouco Para o lado Que a gente vem Devendo bastante procura É a questão Da habilidade extraordinária O que é Essa habilidade extraordinária Eu vou definir Para vocês Com uma frase Do John Pratt Que é Sócio do Ira Kersman Que escreveu A maioria dos livros De imigração Aqui dos Estados Unidos São livros Que o Ira Hoje Ele virou Uma referência Doutrinária Inclusive Para juízes Explica Para os ouvintes O que é o Ira Não, não O Ira 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 Kersman É o nome dele Ira Kersman Que é presidente do Ira Exato Pois é Pois é Eu entendi que você Tivesse falado Aila Que é a nossa Associação de imigração No Brasil A gente tem uma B E aqui também tem uma B Mas é Que é o Bar E a gente tem Uma associação de imigração Tem a associação Dos advogados de imigração Que é o Ira É E o Ira O Pratt Na verdade Ele estava falando A gente estava conversando Sobre EBS Faz duas semanas Isso no almoço Ele virou para mim E falou assim Daniel De uma forma muito simples Para a gente definir O EB Para qualificar Uma pessoa no EB A gente tenta definir De uma forma simples Dizendo que ele tem que ser O top 100% Ou seja Ele tem que estar No top 1% Tá Pois é Ele tem que ser 1 em 100 Ele tem que se destacar De 1 em cada 100 Ele tem que ser o destaque Então eu acho que é uma definição simples Né Mas que assim acaba Colocando De uma forma genérica Para a pessoa É muito Muito importante Essa definição Porque Até realmente Para os ouvintes Entenderem Até começarem a analisar Porque a gente tem Bastante procura Com relação a isso E as pessoas falam Não Mas eu acho que me qualifico Eu acho que eu estou Enfim Então é uma questão Até para a gente Para a pessoa Para vocês que estão nos ouvindo Até fazendo uma autoavaliação Ou seja São A qualificação É sempre voltada Naquele grupo de elite Daquela profissão E é isso Que é sempre A pergunta que às vezes As pessoas falam Mas qual é a área Não é um município Não tem área Não tem área É a área de qualificação profissional Pode ser engenheiro Médico Artista Ator Esporte Professor Empresário Artística Plástica Pintor Tudo isso entra Mas você tem que comprovar Que você é um grande O top 1% Daquele grupo Exatamente E o que às vezes As pessoas se apegam Muito Eu tenho conversado Com algumas pessoas Eu percebo Que isso virou um problema É que existe no site Da imigração Os requisitos Se você se qualifica Para três desses requisitos Aqui Você pode ser elegível Lá eles falam Você pode ser elegível Mas as pessoas entendem Da forma mais confortável Para o ouvido É que você está elegível Não é que ele pode ser elegível Então ele fala Poxa, você tem nível superior Você tem uma inscrição Num conselho regional Da sua profissão Você tem mais de dez anos De experiência Você pode ser elegível Pode ser elegível Desde que a gente consiga Juntar uma série De outros fatores Que te qualifiquem Para aquele tipo De situação Seja um Seja dois Seja três Seja o NW Que hoje O Supra sumo É o NW Que é o Que é o Queridinho Que é o Quindim Mas se for uma coisa Muito interessante A história da imigração Gente, por favor Prestem bem atenção Do que ele acabou de falar O Daniel acabou de falar Porque Se você for levar em consideração O que você lê No site da imigração Não vai interpretar Você pode ter o próprio L1 Você fala Que o gerente executivo Há um ano Dentro dos últimos três anos Pô, me qualifico Ou seja O que eles colocam lá É muito superficial É praticamente Para você ter uma ideia Uma noção Mas não significa Que dizer Que só porque você leu aquilo Você já está Coercado Então toma muito cuidado Com esse filho Hoje o site da imigração Ele serve como uma base De referência Para você ter uma ideia Mas não exclui Em momento algum A necessidade De um profissional Habilitado Com experiência E qualificado Para você poder fazer Aquele tipo de situação Seja no Brasil Seja nos Estados Unidos Uma coisa que eu tenho visto Muito acontecer É... Eu... Eu conversei Eu tive agora No Brasil Eu conversei com... Um cliente meu Me colocou para conversar Com o jurídico dele Sobre um planejamento Que ele queria fazer De remessa De dinheiro Para os Estados Unidos Que ele pretende Mudar para cá Ele fez um EB-5 Ele pretende mudar para cá Daqui 2, 3 anos Planejamento tributário É... Planejamento tributário Eu conversando com o advogado dele Infelizmente Os advogados Então... Isso eu escutei De um promotor de justiça Que foi meu professor Na faculdade Ele falava O grande problema do advogado É que ele está Tão focado em trabalho E ele tem que ralar Tanto no Brasil Que ele não tem tempo De estudar Então ele não se atualiza É... E aí nós começamos A conversar Sobre situações Que eu falava Mas o... Doutor O senhor viu essa lei aqui? Essa lei aqui é de 2016 Ah, não vi Não, mas em 2016 Nós estamos em 2018 O senhor viu essa nova agora Esse tratado internacional Que foi assinado em 2017 Que entrou em vigor Em 1º de janeiro de 2018 Não, também não vi Então é assim É bem recente É bem recente É bem recente Então assim Muitas vezes A pessoa Ela não tem Esse conhecimento E acaba se esbarrando Em algumas situações Por isso Que é importante As pessoas sempre Terem uma orientação profissional Sempre Até a diferença Do bom profissional Profissional mediano Enfim É, com certeza Com certeza Se você não se atualizar Você está daqui a pouco Entrando com uma ação No Brasil Falando no Brasil Uma ação baseada Em alguma norma jurídica Que já está completamente Já acabou Hoje Um profissional Que ele tenha Um nível superior Que ele tenha 10 anos de experiência Que ele tenha Um award Seja nacional Ou internacional Preferencialmente Internacional Um reconhecimento Uma 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 premiação internacional É Cartas de referências De multinacionais É Coisas Pesquisas Que de repente Ele Ele desenvolveu Publicações Que ele fez Livros Que ele escreveu Estruturas Que ele criou Que realmente Modificaram De alguma forma Aquela linha De atividade Daquela profissão Dele Eu tive Recentemente Conversando Com um profissional Ele é veterinário Ele desenvolveu Uma técnica De cirurgia Totalmente Inovadora Então assim São coisas Que mudam Muito E que agregam Demais Num processo De EB Muita gente Acha Que o EB Cabe Para todo mundo Não é bem assim Isso não funciona Desse jeito Então eu acho Que o mais importante De tudo É que a pessoa Converse com Um profissional Que tenha Experiência Que tenha Qualificação Para poder Explicar Para vocês A diferença Entre um E o outro E adequar Seja para um EB1 Seja para um EB2 Seja para um EB3 Seja para um MW Que eventualmente Vai tirar você Da necessidade De ser contratado Ou de ter uma oferta De emprego É isso que eu ia falar Exatamente isso Porque todo mundo Falou em EB2 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 Mas exatamente Como você colocou Existe o EB2 Existem praticamente Duas vertentes De EB2 Tem a primeira vertente Que necessita De um sponsor Employment based Que alguém Na verdade Contratando Pelas suas Habilidades extraordinárias Mas você precisa De um empregador Aqui nos Estados Unidos E tem aquele outro Que é muito melhor Que é o Exatamente Que é o National interest waiver Que esse Na verdade Você não precisa De nada Você pode ser O self petitioner Mas como o nome fala Você tem que provar Para o governo americano Que você tem Que é do interesse O governo americano Te trazer para cá Você tem alguma coisa Você tem o que a mais E a questão da pesquisa O que você vai somar Para o país É Se você desenvolver Uma pesquisa Por exemplo Bacana A gente tem vários casos Dessa aí Caso de desenvolvimento De pesquisa Tecnológica Coisas que ainda Não estão no mercado Eles adoram ver isso Coisas Novidades Metodologias É Como é que fala Desenvolvimento De remédios Desenvolvimento De técnicas Muitos médicos Desenvolvem técnicas No Brasil É Só que eles Não têm a capacidade Eu conversei Lógico Não dá para falar O nome Mas eu conversei Ontem Com Um oftalmologista Ele é Um dos Tops Tem vários prêmios Vários prêmios Ele desenvolveu Uma técnica nova De cirurgia De transplante De córnea E ele Pô Né Esse é o tipo De coisa Que eles adoram Ver Né Você Numa situação Dessa É Eles querem Te dar A brincar Para você agregar Não porque você Simplesmente E aí que está A questão Que é muito importante Que é muito importante Até Para quem está Assistindo ao vídeo Entenda bem E comece a fazer Uma autoanálise Não é o fato Só de você ser Um bom profissional Né Um excelente Um bom profissional E agregar E agregar Não é o fato Só de você ser O médico E falando da questão Do início Nossa conversa É o fato Só de você ser Um médico Oftomologista Ah Eu sou um médico Oftomologista Eu posso Eu posso pegar Um EB2 Você está no top 100 Em 100 você é o top 1 É Você desenvolveu Alguma técnica Que de repente Os laboratórios Vão se interessar E aplicar Enfim Desenvolvimento de pesquisa E isso que é o É o gancho Para a situação Exatamente Isso é uma coisa Que ajuda bastante Bacana Gente Eu acho que era isso A gente queria fazer Um bate bola Bem simples Para você Porque esse tema Ele é muito mais complexo Do que ele Realmente parece ser Cada processo De EB Ele precisa ser analisado Com toda a documentação Com toda a cautela Olhar Pequenos detalhes Às vezes o pequeno detalhe Faz uma diferença Muito grande Na escolha Se você aplica Um EB1 Por exemplo Mas o correto Seria um EB2 Ou um EB2 NW Ou um EB3 Ele é negado Porque você Adequou mal O visto Para as exigências Desligagem Agora eu vou fazer O contrário Eu vou te fazer Uma pergunta Eu sou Digamos que eu Sou ouvinte E falo Daniel Eu acho Enfim Eu me qualifico Eu quero aplicar Como é que eu posso fazer Posso mudar Para os Estados Unidos Imediatamente Já começar a morar Aqui durante o processo Do visto Depende A gente pode pensar No combo pack Porque existe A possibilidade Um EB2 Por exemplo De você Protocolar junto Com o combo pack Você já solicita O work permit provisório O travel authorization provisório E você Geralmente demora Em 90 dias Mais ou menos Para chegar A essa autorização E aí você pode Com as autorizações Aí você pode O que muita gente Tem confundido Foi muito legal Você perguntar isso daí Eu perguntei Porque é a pergunta Que normalmente vem As pessoas fazem Então eu acho importante Acho interessante A gente fazer os vídeos Até para esclarecer isso Já para inicialmente Assim o ouvinte Tudo bem Então você já pode Automaticamente Já entender Esse tipo de situação O que muitas vezes Acontece E a gente tem visto Isso acontecer As pessoas recebem Esse social security Dela Que obviamente É provisório Porque o visto Não está aprovado Ele recebe O work permit Dela Que também é provisório Porque o visto Ainda não está aprovado Ela recebe O travel authorization Também provisório Porque o visto Dela não está aprovado E ela confunde Isso com a aprovação Do visto E sai falando Para todo mundo Que ela só está Esperando o green card Chegar É Isso acontece Isso já acontece Então Isso É Às vezes É uma falta De informação Que é passada Para a pessoa Que aquilo ali É uma documentação Provisória Que é solicitada Em alguns casos Quando a pessoa Quer já efetivamente Estar dentro Dos Estados Unidos E aí Ela automaticamente Acaba confundindo Aquilo Porque ela não teve A informação correta Ela acaba confundindo Aquilo E achando Que aquilo ali É realmente A aprovação Do green card Dela Do visto Dela O que na verdade Não é provisório Aquilo O visto ainda Está em análise Vai ser analisado Pode ser aprovado Pode não ser aprovado Mas ele ainda Está em análise Aquilo ali É provisório É Muitas vezes Até o que eles fazem É imigração Exatamente Hoje Principalmente Atualmente Para não Para não dar Porque se Dessa forma A gente pode até Analisar Aqui já Já tiveram Várias perguntas Dê sentido Mas então Eu posso Porque muita gente Quer o social security number Então a pessoa fala Então eu posso aplicar Então vem Mas mesmo que eu tenho O meu O meu 140 negado Mas eu consegui O social security Se a gente Ou falar Logicamente Isso é completamente Errado E também O que o O que a UASA Está fazendo Eles fazem Uma pré-análise Do teu caso E vê se tem Alguma coisa Como se fosse Um juiz De admissibilidade Vê se você Tem condições De ter o Se é a possibilidade De aprovação Quando eles olham E falam Não há Aí você Nem 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 esses 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 Provisórios Você consegue Então Logicamente Então isso acontece Só o pessoal Entender Porque eu sei que De repente Muita gente Pergunta Isso é verdade Mas se eu Se eu der Entrada Então eu posso Dar entrada Mesmo que eu Não seja aprovado Eu já vou Ganhar Mas enfim Tem que Mas normalmente Isso é o que Eu percebi Que eles estão Fazendo Eu vou fazer Uma pergunta Agora aqui Que apareceu Agora pra mim Só pra encerrar O vídeo Porque eu acho Que esse daqui É uma pergunta Muito bacana As pessoas Você falou As pessoas Querem ter o Social Security Eu particularmente Com alguns anos Que eu estou aqui Eu aprendi Que assim Me fizeram Essa pergunta Outro dia Falei Daniel O que você acha Que é mais importante Um Work Permit Ou um Social Security Pergunto pra você Você quer dizer Exatamente Do Work Permit Relacionado a Um Work Permit Ou um Social Security O VIST Você está falando Não O que você O que você acha Que é mais importante Pra pessoa ter Lógico que o Work Permit É muito mais importante Todo mundo Está desesperado Pra pegar Social Security Tá Todo mundo Ah eu preciso Do meu Social Pra que Porque senão Eu não financia um carro Mas se você Não tiver o Work Permit Você não pode trabalhar Sim Não adianta Você ter o Social Security Sem ter o Work Permit Isso as pessoas Precisam pôr na cabeça É E até também Isso é interessante Você colocou Porque Hoje em dia Pessoal Aqui Existe uma facilidade Muito grande Pra financiamento Aqui nos Estados Unidos Todo mundo já sabe disso Acho que não é novidade Mas enfim Vale a pena enfatizar Então pra quem Quer financiar imóvel Pra quem quer financiar carro Hoje em dia Você consegue isso Só com o teu Social Ah o juros é maior Tal É maior Mas se você pegando Seu Security Number Hoje Teu crédito é nada Meu amigo Você não vai ter crédito Nenhum Você não consegue nem Tirar cartão de crédito Com 500 dólares De limite Nenhum Só porque você tem o Social Então você não tem O Social O Social é uma questão De construção de crédito Lógico Você vai começar A construir seu crédito Eu falo sempre Começa a ficar bacana Cinco anos Começa a ficar legal É você vai ter o seu tempo Pra ele ter amadurecimento Pra eles entenderem Que você realmente É um bom pagador Que você pegou e pagou Pegou e pagou Então você não vai também Se chegar a ser ganador Então o Social Security Não vai te dar o direito A financiar o imóvel Você pode Hoje em dia É o mais comum Você financiar o imóvel Sem ter o Social Security E as pessoas acham Que o Social Security É autorização de trabalho Nem sempre Nem sempre Você pode ter Por exemplo Um Social Security Que antigamente Dava um Social Security Pra um monte de gente Qualquer um estudante Chegava aqui Pegava o Social Security E eu quero Dava pra eles E vem lá dizendo Não é valido Para o emprego Exatamente 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 Com visa Com autorização Da USIS Então gente É assim Existe uma diferença Muito grande O mais importante É ter autorização De trabalho Trabalhou Sem autorização De trabalho Vai ter um problemão Então é importantíssimo As pessoas começarem A entender Essa diferença Certo? Gente Obrigado Até a próxima Fiquem com Deus Abraço Tchau 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 Tchau